Nossa, eu consegui matar os dois. Onde estão vocês? Amém, se inscreve no canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui no That's Yours. E hoje vamos fazer um desafio, pessoal. Então, para a partida. Olha, a gente está no mapa de abóbora. Que legal. E, pessoal, o desafio de hoje aqui vai ser o desafio da cama sem proteção. Esse desafio, pessoal, vai ser eu não ter... Eu não vou proteger a cama, né? Então, a partida inteira, eu não vou poder colocar nenhum bloco na parte dela. Não vou poder colocar bloco nela. Protegendo ela, sabe? Então, vai ser um pouco difícil. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Então, vamos já atacar o time do lado aqui. E, sim, colocar a proteção. A gente não vai poder. Não, não. Isso me batendo. Olha, gente, é uma oranje, hein, pra... Pra... Combinar. Uh, ganhei muito dinheiro. Beleza. Agora a gente já pode, aqui, comprar uma lã. E, pessoal, eu só vou... Eu não vou nem me... Ficar muito forte. Eu só vou ainda atacando. Porque... A minha cama tá aberta, né? Então, vai ser mais ruim se o pessoal... Eu acho que o pessoal não vai querer mais atacar se eles diferentes têm cama, né? Ó, eu fiz um point aqui pro diamante. Aí, logo. Vai, rápido. Não, 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 não. Vou conseguir. Não, não, não. Ha, quebrei. Morri. Mas quebrei. O que que é que... Ah, é o lobby. Não sabia que o lobby ficava ali. Acho que é porque a menina tá ali. Eu acho que o dela bugou. Alguma coisinha. Beleza. O que a gente pensa que fazer agora? Eu vou comprar uma... Uma... Um machado. Eu falo pro carê também, não. Um machado. E bloco. A gente já pode atacar. E... Ai, eu já tava pensando em colocar lama no bolso. Censa. Censa caminha. Vai ter que ficar um ar livre agora, né? Não vai poder ter cobertor. Faz muito sentido o que eu falei, né? Porque ela é uma cama, ela que tem cobertor não. Meu Deus. Ih, eu devia ter deixado a arvizinha. Não me ver. Ah! Que negócio! Que negócio! Ah! Quebrei! E agora a gente vai quebrar esse negócio aqui. Pra você não perder. Mas até na gente eu morri, né? Beleza? Não, cuidado, hein? Ai, que medo! Nossa, o meu medo agora vai ser essa cama. É... É tipo assim, muito... Não, se quiserem quebrar essa cama... Ai! Não! Ufa! E a arvizinha tá vindo. Ela tá espaciada, Max. Não! Não posso colocar lá. Ah, não. Não é uma espada de diamante, não. Ah, não é. Ah, é? Como é? É. Nossa, se a casa dessa ela matava gente, hein? Eu não posso deixar ele muito no meio, mas vou ter que deixar por enquanto, porque... Eu não vou poder matar ele agora. A única coisa que a gente pode fazer agora é esperar, né? Pra gente ficar mais forte e conseguir... What? Ixi, pra mim aqui tá com cama todo mundo? Hum, estranho, hein? Agora vai ficar mais difícil de saber que elas são quebradas. Ai! Ai, meu Deus, não! Sai! Sai! E derrubar. Mas meu irmão caiu também. Ele tinha muita engrada! Seis heraldas! Arvorezinha, arvorezinha! Beleza! Então, vamos... Ai! Não posso precisar. Eu acho que seria a única de ferro? Eu sei melhor em bater do que você, hein? Então, ó. Eu vou deixar... Ficou isso aqui, ó. Eu vou ter que atacar. Ele tá muito engraçado. E destruiu! Ai, não! Para! Ui, eu vou morrer! Não! Pessoal, começou aqui a partida, gente. Vocês não vão acreditar. Aconteceu o outro percurso aqui. Meu irmão teve que ficar off, né? Porque o meu cachorro escapou sem querer. Não sei. Eu acho que ele pulou no outro lado e acabou. Eu não consegui. Ai, meu irmão teve que sair, né? Pra pegar ele. E ai, ele ficou off e eu não consegui matar o carinho. O carinho quebrou na nossa cama, né? E ai, eu morri. Eu tava em outro lugar e morri. Beleza. Então, vamos tentar aqui de novo. Tentar proteger a cama. Que tá off, carinho? Que tá off, eu acho. Ah, os dois são off. Não dá pra bater neles. Tudo bem. Ah. Então, a gente pode atacar o... Ah, agora eu se mexer. Ah, eu consegui bater no homem que se mexeu. Agora eu consegui bater neles. Hum! Ah! Não consegui bater nele! Ah, tudo bem. Ai, podia ter comprado o... Ah, agora ele bateu. Ah, eu tava querendo ficar off e a gente não conseguiu bater nele. Eu comprei tesoura. Ih, esse cara aqui também não protegeu não. Oxe! O cara tá batendo de costas. O cara tá batendo de costas. Oh, tudo bem. Mas eu consegui, pelo menos, quebrar. Oh, é quebrar a cama. Meio roubado ele tá conseguindo me matar. Ó, ele tá me matando de costas. Nem, não existe isso. Só que eu vou passar reto. Ó, o plotinho. Será que foi da minha vida? Não sei se eu consegui matar ele. Agora ele tá de mudou, né? Isso demora muito para você meter em novo. E aí 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 Mas agora a gente pode atacar aqui o carinha do lado. E aí moço Ele falou, obrigado Ai, eu sou com dó de matar ele agora Ai, eu vou quebrando Nessas outras camas, por favor, não quero Se ele for tentar quebrar Nessas camas, eu vou matar ele, né Mas agora, por enquanto não Ficou dó Dô Ele tá sem cama, né Ah, esqueci o nome E o Por meio, ele tá de diamante Não Nossa, tava pra ele se quebrar Faltou só um tiquinho Nossa, consegui oito Nossa, quase Vamos lá, segurar aí Fui em Fui em Ó, vou matar ele Matou o Desafio, gente A gente não protegia a cama E mesmo assim, ganhou Eu acho que a gente também poderia ter ganhado a outra, né Mas aconteceu o negócio lá Mas essa gente deu certo Beleza, pessoal Tamo aqui na partida A gente é azul E ó A gente tava no primeiro mapa que a gente tava Vamos ver se dessa vez deu bom Eu gosto dele Eu achei ele Eu acho, não sei Eu acho que por ser ele curta Eu gostei É mais fácil Tem uma pessoa de alma Não sei isso aqui O que será que ela tá devendo? A gente tá devendo algumas esmeraldas pra algumas pessoas, hein Consegui matar ela? Consegui Ui, quase que ele não me vê Licença com licença Vamos matar ele Você fica irritado se eu quebrasse a cama rapidinho? É, só a cama Acho que eu também não vou conseguir matar eles, então A gente vai matar, né Um saiu, um saiu O outro tá vendo aqui Não consegui matar Vamos fingir que a gente não tá aqui Né Ó Quebrou o Estirei a cama do outro Cuidado, eles são aqui Eles são aqui Ai, eu tô sem espada Ai, não Não, não Não, eles vão me matar Super fraco Ih, bugou Travou o meu Eu tinha travado Eu tinha travado Não vai Eu vou quebrar Não sai, sai Quebrou Quebrou Eu vou Sai daqui Antes que ele me mate Ai, chegou Corre, negada Ai, meu Deus Tô colocando, tô colocando Tô colocando Aqui, aqui, aqui Ai, eles tão vindo Eu vou ser Passa Rápido Ai, sai Sai daí Você vai morrer Você vai morrer Morrer Ah, não Eu não consegui Não consegui matar eles Tinha travado Eu também tava mais fraca Só sai daí Ainda bem Você quebrou Com a deles Agora eles estão com mais medo A gente já saiu do quebrar O meu cama deles logo Eu morri demais Sai daí Sai daí Sai daí Ah, perdeu Mas sei quase A gente quase conseguiu Matar eles Pessoal Mais uma partida aqui A gente é o laranja E ó Já a gente tem aqui Agora A gente já pode ir Eles tão vindo também Ó, ela passou Ela passou, tá Conseguiu? E matou também Ui Quase Ai, não pôde proteger Sai Sai, sai, sai Eles tão mais difíceis Sai, sai Não, não Sai Ah, não dá pra proteger Ó Tira esse ponte aqui pra eles Agora só a gente vai poder Não tô conseguindo Comprar um machado E Tesouro Ai Sai Agora Ai, conseguiu Finalmente Vitória Sai Morreu Ufa Finalmente Gente Eles eram muito fortes Nossa Foi difícil eles agora Parece que o pessoal também tá de dificuldade Porque Antes quando a gente matava A gente tinha matado várias vezes Agora não Ai, não devia ter ajudado eles Ai, eu não consegui Eu coloquei um lança Se querer Não mata a gente Ai, gente Eu tô tentando ajudar os outros Escrevendo na cama, não Beleza Nossa, ajuda Mata a gente Agora vai ficar mais difícil pra eles Porque Agora tem Eles Vai Vai Ufa Foi quase Eu vou passar por outro lado agora Como ele conseguiu Como ele conseguiu Passar Oxi Como ele conseguiu Passar Eles estão aqui Estão aqui Não, não Quebrou Olha, cadê ele Oxi Ah, ele se matou Ele se jogou Eu vou lá Tenta matar eles Vem 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 Rápido Rápido Corre Ai, não Sai Por favor Por favor Quebrei 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 Eu não quebrei Como Como eu não quebrei Eu não quebrei Eu não quebrei O que Ai, quase. Boa, vai, vai. Boa. Boa, eu consegui. Faltou só um. Ah, não, sumiu. A gente desconectou. Ai, eu demorei demais. Vai, vai, vai. Não. Mas agora, vamos. Ah. Ah. Nossa, eu consegui matar os dois. Nossa, sumi-te até foi bom. A gente caiu no meio deles. Ai, eles me achavam. É melhor voltar pra base agora. Que o nosso outro vizinho está aqui, gente. Ó, ele caiu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hum. Quase, hein. Oh. E aí, consegui. Ah, chama a gente hack Não, é porque você já tá com pouca vida E eu só finalizei, né Ó, seis Ah, só a forneira deles tá no dois Achei que tava no máximo já Ah, como eles irão na frente Ai, não Sai, sai, sai Sai, sai Deixa eu ver se esmeralda de fora Vou conseguir matar Alguém tem 3 teraldas Faltou um agora Deixa eu comprar balão Pessoal, GG Meu irmão derrubou O último que faltava no vote Bom, conseguimos, né Conseguimos Nossa, a gente só conseguiu uma E essa Gente, é bem difícil Nossa, pessoal Foi bem difícil A gente não podia proteger a cama Então, ficava bem difícil pra gente conseguir Mas, nossa A gente conseguiu ficar até o final de todas as partidas Então, fomos muito bem, né Pessoal E ganhamos Ganhamos duas, né E também foi bem emocionante Porque, não Na sorte disso que eu perdi Perdi duas, muito Tipo assim Aí é pra gente ter ganhado Mas tudo bem, né Perder faz parte da vida Então Ganhar também faz E a gente conseguiu Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever no canal E ativar o sininho Um beijo Tchau, tchau